Fiat Amazonas Pirituba, eu vou te dar várias razões para comprar aqui, não só zero quilômetro, como seminovos também. Fiat Argo, olha só, a partir de R$ 55,890 e tem Fiorino à pronta entrega também para você que quer trabalhar, ó, venha buscar a sua. E também aproveita para conhecer agora esse final de semana a Nova Toro. E a gente está entrando aí no setor de seminovos, lembrando que o grupo Fiat Amazonas, além de Pirituba, tem na Joaquina Ramalho, Celso Garcia, Santana Ipiranga, Sumaré, Casa Verde, Moca, Paquembu e Anália Franco. E vamos falar de seminovos, tá? E Toro Volcano, turbodiesel, automática, nove marchas 2018 por R$ 117,900. Tem Cronos Drive 1.3 2019, R$ 58,900, está com 20 mil quilômetros. O K1.0, ele é SEL 2016 com 50 mil quilômetros, R$ 40.900. Eles compram mesmo com dívida e débitos, avaliam aí o seu seminovo, pagam até 90% da tabela FIP. Avenida Raimundo Pereira Magalhães, 5.867, o telefone está na tela e o apoio Banco BV.